Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Pessoal, o nosso vídeo de hoje vai falar desta menina aqui. Olha como essa planta é maravilhosa. Este é o Antúrio cristalino. Uma planta que não é muito comum no nosso dia a dia, mas que quando a gente fica de frente com ela, logo se encanta e é muito difícil ver e não querer um exemplar para si. Olha, eu já fiz um vídeo sobre esta planta, por isso que será uma atualização. Aqueles que não viram o vídeo, vou deixar o link e lá vocês vão ver neste vídeo como eu adquiri esta planta. Olha, este indivíduo aqui, ele é bem diferente dos outros Antúrios que nós conhecemos, os bem convencionais. Tipo este aqui, vou mostrar aqui um outro indivíduo para a gente ter uma noção da diferença de floração. vocês me desculpem, mas aqui os meus bastidores, eu fico espremida aqui para gravar, sabe? Olha aqui, olha o tamanho da inflorescência deste aqui. Val, melhor, o Anúzia, minha irmã, que está sempre curtindo os meus vídeos, né? Nós estamos bem distantes uma da outra, mas ao mesmo tempo sempre juntas, porque você está sempre aqui comigo, né? Ou pelo telefone, eu vendo nossos vídeos aqui. Você me perguntou se a flor, se ele, como que era a flor dele. Olha aqui, este aqui é o nosso Antúrio comum, é? Olha, esta é a flor dele. Na verdade, está vendo esses pontinhos brancos aqui? Esta aqui é a flor deste indivíduo. Bem diferente, né? Mas aí a gente pensa, com tamanha beleza, a inflorescência dele, a gente não faz muita... Tipo assim, a gente não reclama, né? Porque eu, particularmente, acho lindo as anteninhas dele aqui. As folhas deste exemplar, ou melhor, deste indivíduo aqui, ela é aveludada. Olha, vou tentar chegar mais para perto. Como é aveludado. Pensa em uma planta maravilhosa, você vendo de perto. Ela é muito perfeita, muito bonita. Aqui dentro, parece que tem purpurina, gente. Foi isso que me encantou nesta planta, o brilho. Bem, a gente já falou da beleza dela, já falou que ela é difícil, né? Ou melhor, ela é lenta. Dificuldade, lentidão, são coisas diferentes, né? Ela é bastante lenta no seu desenvolvimento. Comparado àquele indivíduo que eu mostrei para vocês, que dá a folha uma atrás da outra. Desde que eu adquiri esse indivíduo aqui, que eu mostrei de flores vermelhas, ele dá uma floração atrás da outra. Está sempre lindo, maravilhoso. Mas este aqui não. Este aqui não tolera alguns tipos de... Vamos assim dizer. Vamos dizer que eles não toleram algum tipo de esquecimento. A gente não pode descuidar do seu cultivo. Por quê? Porque a maioria dos antúrios, eles, na natureza... Eu arrisco dizer todos os antúrios, mas posso estar errada. Eles gostam daquele ambiente meio que sub-bosque. Eles ficam embaixo de árvores, com suas raízes no solo, mas eles trepam na árvore, eles são epífitos, né? Eles vão subindo ali. Você vai ver que tem alguma parte dele no chão, mas ele busca esse refúgio nas árvores. E ali é um ambiente bem sombreado e úmido. Aquela sensação de quando a gente está passando entre as plantas, um ambiente meio úmido, a gente sente aquelas folhas batendo no nosso corpo molhado. Então, seria um ambiente para estas plantas. Quanto mais elas estiverem próximo a esse tipo de cultivo, melhor será o seu desenvolvimento. Isso se aplica a este antúrio aqui, mas também se aplica a todos os outros antúrios. Eu tenho um exemplar aqui que está embaixo do pé da cajá. E eu vou mostrar um pouquinho dele, mais ou menos, como simulando como as folhas dele vão ficando cada vez mais gigantescas. E cada vez mais a planta vai dando o seu melhor. Ela começa aí a sua inflorescência. Daí elas começam a frutificar. É muito legal esse tipo de desenvolvimento do antúrio quando ele está próximo, o cultivo mais próximo à natureza. Bem, como é que eu cultivo ele aqui? Aqui no meu ambiente, eu coloco esta planta próximo, mais próximo disso. Ele vive lá junto com as orquídeas. É um ambiente telado. Em volta desse orquidário, eu tenho amora, eu tenho um pé de cajá, em frente tem um pé de mamão. E tem várias outras plantas ali que vão simulando este ambiente onde as minhas plantas ficam. Então, lá ele se dá super bem. Mesmo nesse ambiente, em dois meses e meio, ele me deu... Olha quantas folhas ele me deu, gente. Duas. E esta aqui, ó, já está se despedindo de mim. Esta aqui não é fungo, não. Esta aqui é porque a planta já realmente já está mesmo na época mesmo de acabar. Vai ficando velha e vai morrer. Vai a folha, né? E também porque eu deixei dentro de casa. E dentro de casa ela não é o mesmo ambiente. Para que ela ficasse bem, ela teria que se ter acostumado a ficar dentro de casa. Ela pode ficar. Mas você tem que acostumar a planta. Ela vai passar por tudo isso e depois ela vai se acostumar. E está sempre proporcionando... Lembra das folhas batendo no corpo quando você passa em um lugar? Mesmo quando não chove. Você passa e você sente que as folhas estão molhadas. Então, tentar manter isso. Dar uma borrifadinha com a água que ela vai super bem. Então, é isso, pessoal. Esta aqui está em um cultivo inapropriado. Ana, então por que você está com uma sua planta em um cultivo inapropriado? Ela se acostumou. Porque eu adquiri esse indivíduo adulto. E veio de uma outra pessoa que também cultivava em seu quintal. Tinha lá o cultivo dela e ela colocou ele soterrado dentro de uma terra. Meio que parecida com a areola. Ele sobreviveu, conseguiu suportar. Porque plantas, elas são resilientes. Ela tem um certo limite, né? E eu trouxe ele para cá. Ela tinha recém plantado este exemplar. E ele estava bem sofrido. Muito sofrido mesmo. Então, eu pensei. Se eu tirar a planta deste pote para colocar em um cultivo que eu julgo que estaria melhor, podia ser que ela morresse. Então, o risco era maior do que o benefício. Eu deixei lá e ficou provado que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi não mexer. Está super bem. Com o passar dos anos, eu vou pensar no caso. Porque Antúlio também não gosta dessa questão de ficar botando em vaso muito grande. Ele vai gostar porque ele vai ficar próximo do que ele estaria na natureza. Mas vai demorar lançar folhas novas. Dar essa toda exuberância. Por quê? Porque ele está bem. E ele vai enraizar. Ele vai dispensar toda a energia dele nas raízes. Mas não é o que a gente quer. A gente quer folha. A gente quer a beleza. Então, mantém ele em um pote mais apertadinho. Gosta de umidade? Sim. O meu aqui eu molho todo dia. Porque está em um pote de barro. Então, eu estou todo dia molhando esta planta. Boto ele em um ambiente onde as folhas dele ficam molhadas de manhã? Sim. Porque é embaixo das orquídeas. E ele recebe tudo isso. Evita o máximo de sol. Porque é uma planta que gosta de sombra e água fresca. Na natureza, você não vai ver um antúrio no sol pleno. Não vai mesmo. Você vai ver ele lá entre as árvores. E eu nunca vi. Se alguém já viu, por favor, coloque aí. Porque pode ser que tudo tem suas exceções. Mas eu, particularmente, não acredito nisso. Agora, pessoal, saindo aqui deste indivíduo, deste tamanhão, quero atualizar as mudas que eu fiz. Essas mudas já estão quase beirando um ano, gente. É um ano? Não. Não chega tudo isso, não. Ah, eu exagero. Olha como elas se desenvolveram, pessoal. Coisa rápida, olha. Tcharam! Vocês estão enxergando a muda? Vocês estão vendo aqui? É a mudinha desse indivíduo. Veja como é lenta. Agora que já está mostrando aqui, está vendo? O veiozinho aqui branco. Mostrando que é filhotinho deste aqui, gente. Mas eu estou super feliz. Olha uma outra. Está vendo? Outra mudinha. E a mudinha, esta aqui, olha. Já está bem diferente. Aparentemente, não puxou em nada uma mamãe aqui. Ou o papai, não sei quem é ele. E esta aqui, que eu estou depositando as minhas esperanças, minhas energias, que seja mais bonita que ele. Mas ela não me parece que vai para frente. Mas tomara que vá bem. Viu? Mas aí ficou aqui a experiência para a gente ver o quão difícil é germinar por semente. É uma planta... Difícil não é a germinação. Difícil é o desenvolvimento deste indivíduo aqui. Olha, gente. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu achei interessante. Já falei no primeiro vídeo. Ó. Esta muda aqui... Não sei se vocês vão conseguir notar. Olhou? Agora vê esta. Vocês estão notando que os indivíduos não são iguais, apesar de serem irmãos. Nem toda planta vai atingir esta beleza aqui. Por falar nisso, deixe-me apresentar a vocês uma variação deste aqui. Pronto, gente. Olha este aqui. É uma variação. Está vendo? Também é aveludado. O córrego dele também é meio douradinho. Está vendo? Mas nem se parece com aquele ali. Também dá o mesmo tipo de inflorescência. Então, é isso aí, pessoal. Esses são os meus antúrios cristalinos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham tido alguma relevância para você. E muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço a todos vocês que têm gastado um pouquinho do tempo de vocês com o meu conteúdo. Gente, eu não tenho palavra para expressar a minha gratidão. Obrigada mesmo. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, se gostou do conteúdo, por gentileza, deixe o seu joinha. E para aqueles que já me acompanham, como é o caso da minha amada irmã Vanuzia, muito obrigada, Vanuzia. Obrigada, meu querido sobrinho Azedinho, porque eu sei, eu vi lá o seu comentáriozinho. Oi, tia. Então, gente, muito obrigada mesmo. E até o próximo vídeo.